Oi pessoal, tudo bem com vocês? O canal já entrou em clima de festa de fim de ano e temos muitas receitas práticas, fáceis e super em conta para passar para vocês e hoje vamos ensinar uma versão do salpicão e eu espero que vocês gostem dessa receita Anotem os ingredientes Vocês vão precisar de 1 kg de frango que eu cozinhei com um pouquinho de sal e desfiei meio pimentão vermelho duas cenouras médias uma maçã e para quem gosta muito de maçã pode colocar duas porque ela ficou bem leve no salpicão e 100 gramas de uva passas e aqui eu deixo claro que é uma opção e a receita também fica muito boa sem a uva 100 gramas de azeitona verde 100 gramas de batata palha cebolinha à vontade e se você acabou de chegar no canal, seja muito bem vindo aproveita e se inscreva para não perder as nossas receitas deliciosas que estão por vir para esse fim de ano 200 gramas de maionese 100 gramas de creme de leite e eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários as receitas de natal e ano novo que vocês gostariam de ver aqui no canal e eu mudei de vasilha porque estava difícil de misturar então já peguem uma grande porque a receita rende muito temperem a gosto de vocês eu coloquei um pouquinho de sal a mais então vocês vão provando para ver se precisa de um pouquinho mais de tempero ou não e aí e aí e aí e aí e para decorar eu coloquei mais batata palha por cima mas essa receita é muito econômica, prática, fácil de fazer e olhem como ficou um salpicão delicioso e eu gosto dele assim mais sequinho e se você quiser mais molhadinho é só colocar mais creme de leite guardem a receita aí pessoal e comecem a surpreender seus amigos, parentes e é muito fácil até para quem não sabe cozinhar e não se esqueçam de deixar o like de vocês no vídeo, compartilhar nas suas redes sociais e para quem não é inscrito se inscreva já nos segue lá no instagram flordefarinha.canal e na descrição desse vídeo tem um link de uma receita especial para vocês e a gente se vê em breve até mais e aí